Olha só, né, galera? Tá quebrado, mano, ó, que eu vou de FMJ. Mas é o vacilo. Tá aqui, gente, eu acho que... Tá aqui, gente, eu acho que... Tá aqui, gente, né, gente? Será que ele faz uma allride, será? Sério, véi? Sério, olha. Eu acho que você devia ter ido com o Pegasio Reaper, né, mas você quer ir com o famigerado, né? Não, eu tava aqui... Acho que explodiram ele, véi. Loucura, hein? Caraca, é a corrida pra testar todos os carros, hein? Vocês são os bichão mesmo, hein, gente? Vocês são os bichão mesmo. Ah, é o f***, véi. Achei que a câmera tava próxima. Bora, gente, voar. Uou! Ah, bom. Ah, bom, já explodiu tudo, eu vá. Quem explodiu, véi? Ui, caraca. Ah, mas eu gosto de uma rampa, né, véi? O f***, véi? Que que é isso? Eu não sei. Vamos dar uma voltinha aqui no jardim do Eden. Pior, né, véi? Dá uma licencinha aqui, pessoal. Obrigado. Olha, é um hiper wallride. Hiper wallride. Oh, vai, 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 vai. Olha o FMJ ali, véi. O FMJ vacila aqui? Eita, porra. Que vida é essa, véi? Como assim, véi? Não tem mais nada, véi. Ah, olha o wallride aí, véi. Nossa. Eita. Passou? O FMJ passou, véi. Mas já, véi? E eu aqui tudo errado, tudo bugado, você, né? Enrosquei no muro aqui, véi. Ah, não enrosca, véi. Ah, não, véi. Pior que eu fiquei preso no muro aqui. Ah, fala sério, né? O FMJ, véi. Olha isso, véi. Vai, carro. O próximo bugado, gente. Ah, bugado é esse wallride cagadaço aqui, véi. Olha. Ah, olha o preso aqui, véi. Eu podia estar ganhando de fácil, porra. Ai, caraca. Eu não acredito que eu vou ficar aqui, véi. Não acredito que eu vou ficar aqui. Pô, você vai ficar aí, Mike. Você devia ter ido de FMJ. Vai, 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 carro. Ah, não. Ah, fala sério, véi. É muito azar, véi. Tá louco, mano. Não é, Mike. Ah, é sim, véi. É o wallride cotoco, véi. É o wallride cotoco, mas o troço não tem ali estabilidade e aderência, né, véi? Eu só não entendi por que é o wallride, Mike. Por que é o wallride? E per wallride? É cotocos wallride, né? Cotocos wallride acertou. Ui, peraí, peraí, peraí. Sobe, mano. Sobe, mas sobe isso, véi. Bora, bora. Ah, que isso, véi? O cara fez tudo cagado essa corrida, bate na árvore. Senhor, que viaja é essa, galera? Isso aqui era pra ser o quê? Um parkour de carros aqui, véi? Como assim, véi? Tem uma rampinha aqui, ó. Olha, sai. Vai, boa. Eu não entendi. Oh, mas é. Interessante, interessante, véi. Consegui. Cotocos wallride. Acertou. Seguiu? Ah, eu tô indo. Tô tentando, né, véi? Tô em quinto agora. O cara não vai sair daqui, quer ver? Que isso, véi? Meu Deus, véi. O carro tá tão enroscado aqui. Que loucura é essa, gente? Que corrida hiper, mega, super. Esse FMJ, véi, é o Tom Sabãozão, né, véi? Vou falar bem a verdade. Ah, mas com certeza, né, véi? Nossa, o Reaper, o Reaper também já gosta de patinar, véi. Cê é louco. E aí, Mike, prefere a Old School ainda? Ah, Old School é style, né, véi? Old School é feelings, né, véi? Feelings. Feelings. Feelings, véi. Feelings. Quem tem primeiro, véi? Eu, né? O Vacilo? Yoshi. De FMJ? Famigerado? FMJ liderando, né, véi? Eu acho que eu não sou Old School, não, hein, véi? Eu acho que eu sou New School, tá ligado? Cê é New School, véi? Cê é New School, que esse FMJ tá bolado. Calma, calma. Que é o cara aqui, véi? Ah, mas patinam demais, véi? Porra. É isso. Ah, mas... É verdade. Eu não vou... Ah, mas agora eu não vou pular aqui na rampinha, véi? Eu não quero saber de bandeirantes, tá ligado? Com certeza, né, véi? Ah, o Vacilo ali dando a voltinha ali na... Nossa Senhora. Ué, o que você tá fazendo aqui, véi? Como assim? Eu tava dando a volta, véi. Ah, bom. Tudo perdido assim, né? Olha só, gente. Bora, bora. O All Ride que eu toquei aqui. Carro, para! Nossa, esse carro patina muito. Ah, caralho, tudo errado, véi. Tudo errado. Salve, Boca Marga. Oxi. Boca Marga entrou, véi? Entrou. Que nojo. Ih, já tô em terceiro, Mike. O meu reinado durou pouco, né, gente? Ah, bom. O reinado Yoshi? O reinado Yoshi do FMJ8. Durou pouco. Ui. Boa. Ah, agora não tá embrazando aqui, véi. Que loucura é essa? Ai. Nossa, de frente, né? Eu não sei nem ser de perto, hein, Mike. Não, véi. É só controlar igual você fez a primeira, véi. Só. Ah, vaci... O quê? Caraca. Eu não entendi. Isso aqui é mais liso que Bagre, Mike. Mais liso que Bagre? Mais liso que o barriga do Bagre, véi. Que pior, né, véi? Ah, não. Aquilo ali... Eu achava que era um Vader. Não é, não? Vou. Passei. Vou, garoto. Ah, passei, mas fiquei preso no pier. Ah, vai logo, Alan. Vai logo, véi. E pior que eu vou tomar N100, Mike. Não, não vai não, véi. Não vai não, véi. Você tava indo bem de FMJ. O que que... O que que tá acontecendo aí, véi? Eu não sei. Eu também não sei. Ah, velho. Enroscou, gente. Nossa, carro vacilo. Vai. Calma, Alan. Respira, véi. Respira, véi. Boa. É, eu... Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre o famigerado Reaper, né, véi? Então, sabe como é que é, né? Teremos que fazer outras corridas. Eu também acho, hein, velho. Eita! Passei! Ai, caraca, passei, Mike. Que boa. Só que eu tô em quarto. Eu acho que já é tarde, tá ligado? Não, não é tarde, não, véi. Nunca é tarde, véi. Nunca é tarde pra sonhar, Mike? Será? Nunca, véi. Olha isso, hein? Olha, vamos lá, hein? Talvez a gente ainda consiga, hein? Qual a posição que tu tá aí, Mike? Eu sou o first, né, véi? Eu sou o first. Ah, que isso, véi. Ah, era pra dar uns 180 ali, né, véi? Vamos, carrinho. Meu Deus, esse carro patina demais. Ah, mas patina, né, Alan? Boa! Vamos lá, FMJ, você não pode perder assim, velho. Não pode, não. Ah, mas não pode. Não pode e não vai, Alan. Ih, tem que passar pelo All Ride de novo, véi. Caraca. Você colocou uma volta só, véi, daí eu ganhava, né? Se é sério? Ih, passei também. Boa. Volta, volta, volta. Isso. É, hiper All Ride. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou no gás aqui, véi. Só pra ver o que dá. Ah, véi, não passa. Vai, carro. Só capota? Só capota, né? Só capota, só patina, véi. Ah, corrida também não ajuda muito, né, véi? Essa corrida aqui é bem semilamentável, né? Tinha tudo pra ser uma corrida legal se o cara não colocasse a rampa direto no poste, véi. Semilamentável, né? Vai ser louvo. Curvinha pra direita aqui, ó. Eu não sei. Ah, não, velho, é isso. Cada coisa que eu rampo, eu caio em balada. Caraca, véi. Caraca, véi. Isso. Eu caio em balada aqui, gente. Boa. Tem muito checkpoint ainda, véi. Pode relaxar, véi. Que se você for bem, você recupera as posições, hein? Eu estou relaxado, Mike. Está a relaxar? Estou a relaxar, véi. Olha só. Segura. Ai, caralho. Vai, 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 vai. Vamos, carrinho. Gente, vamos com o hashtag acredito. Eu também. Pô, mano, errei duas vezes o All Ride lá e já vim pra... Quase pra última, né, véi? É, não pode errar o All Ride, né, véi? Não pode. Você já passou de novo? Passei. Deixa eu ver aqui, ó. Caralho. Tem um vacilo aqui na minha frente, né, véi? Que eu acho que é você. Ah, não sou... Ai, esqueci da... Ooooooooh. Que viagem é essa, mano? Grande. Sou louco, véi. Como assim? São três voltas, né? São três voltas, mas você... Como assim, véi? Como foi tão rápido as duas últimas voltas? Ai, eu não sei, né, véi? Aí vai ter que assistir meu vídeo e dar aquele like, né, véi? Ah, não vou. Ah, quer dizer, eu vou assim, né? Bora, 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 bora. Tem que dar o famigerado like igual a galera vai dar, né, véi? Olha, de primeira. Aí, aí sim, véi. Aí eu valorizo, hein? Agora vai, véi. Agora vai... Não, só não vai batendo tudo, véi. Uh, vai, vai, vai. Não, não, vira. Isso. Boa, garoto. Olha! Tem que ser o mesmo que eu queria. Aí sim, hein? Você viu que o MMJ é capaz, véi? Eu vi do que ele é capaz, véi. FMJ, véi. Sério que é... FMJ... É mesmo, né, véi? FMJ, né? RJ. Bora, você é sério? Pô, pô, pô. Ô, teu FMJ tá boladão, amarelo, hein, véi? Tá boladão, né, véi? Amarelo, ó, couro de ouro? Tudo da hora. Eu quase me esborracho ali, véi. Você é louco, hein? Ah, não fica... Vai, véi. Vai que você tá em terceiro. Ah, véi. Não erra. Relaxa, véi. Aqui tá o delay, né, véi? Isso aqui é delay. É o delay mental. Boa! Ó, o cara tá junto, hein, Alan? Não. Vai, cara. É tua, véi. É tua, véi. Uou. Nossa, patina muito. Terceirinha, hein, véi? Eu levei a melhor, véi. Eu acho que você vai levar a melhor, hein, véi? Bora, 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 bora. A sua skill e as suas habilidades contaram mais, Alan. Contaram, né, véi? Contaram assim, né? Tempo de GTA, né, véi? Quantas horas de GTA que a gente não tem. Tempo de GTA, né? Com certeza. Aí, ó. Tô com esse conhecimento sobre... Ih, o cara tá na cola, Alan. O cara tá na cola, véi. Eita, porra. Vai com calma. Tô nos inclinados, véi. Tô nos inclinados. Vai, véi. Não pode errar, véi. Não pode errar. Vai, véi. Que isso, véi. Só dei um sustinho, né, véi. O cara foi parar em cima dos prédios, né, véi. Gente, isso aqui foi uma loucura, véi. Foi uma loucura, ó. Olha. Mas deu tudo certo, né, véi. Eu consigo. Alan, foi um teste um tanto quanto conturbado, né, véi. Só isso que eu posso... Conturbado, véi. Eu levei um pouco de sorte e azar ao mesmo tempo, véi. Foi louco. Sorte e azar? Isso é possível? Isso é possível? Eu acho que... Ah, mas com certeza, né. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. A gente vai fazer mais testes e mais corridinhas aqui com o Reaper e com o FMJ. Beleza? Beleza, com certeza, galera. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou. Falou, gente.